E aí Priscila, vamos junto, meu paizão Lincor a mal, anjei sensual, meu vida na máquina foi pro fiel Eu e ela de melópolis, a dois na lua, vestindo a Santa Juliana, perdidos na madruga Lincor a mal, anjei sensual, meu paizão O Vagini왜 O que agrada a elas não é só prazer, meu mundo já é o mesmo parto que eu tô com você O ramal vai provar o valor que se tem e glidera se eu pudesse O que agrada a elas não é só prazer, meu mundo já é o mesmo parto que eu tô com você Não há mal, mas não vá Vem cá, velho E sentem em ela se eu pudesse Eu te amo, meu caralho Coisa, é coisa chique Um mês é tatuada Outras vem um rastro Estão na cabeceira da cama Olhinho de cama, junta Na escola que eu estudava A menina foi O bicho do ramal, mais linda Dessas eu desejo de ela O bicho do ramal O bicho do ramal, mais linda Cês vê que mundo louco Mundo roda-roda Tinha que viver lá sem santezão Assustei as meninas No quarto de um lugar qualquer No bar, no reggae A doce carreira, só se tiver O fogo do bar E vai danado, lindo patrão Pro canto da minha boca Não te vá assustar daquele Tirando a roupa O que agrada Elas não é só prazer que tem No mundo já Não mesmo quando eu tô com você O ramal vai trocar O valor que cê tem É N delas se eu pudesse Eu te amo, meu Deus O que agrada Elas não é só prazer que tem No mundo já Não mesmo quando eu tô com você O ramal vai trocar O valor que cê tem É N delas se eu pudesse Eu te amo, meu Deus E nós vamos pra gente Juliano, chegou aí